Iiii, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Iiii, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 que eu sou puto Empurra, 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 que eu sou puto Posso te porrar, posso, posso te porrar Esfrega, 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 esfrega Não joga buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que Rob Trafic tá causando embope Não joga buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que Rob Trafic tá causando embope Se concentra, confusão no pau Vá novinha safada que eu tô te botando Se concentra, confusão no pau Vá novinha safada que eu tô te botando Vá novinha safada que eu tô te botando Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem foi, nem quis me dar atenção Hoje me diz que até a rua não passa Hoje já era, foi difícil de acreditar Mundão girou e eu tive que aceitar Tempo passou e eu passei a sergonar Não era ela que eu deveria amar Não era ela que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contas te perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contas te perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex batendo na minha porta E também o pega-pega, a onda agora é Vem de quatro 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 Bota a mão do Bacu Baco Tira a mão no Rucu Baco Vem de quatro 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 Bota a mão do Bacu Baco Tira a mão no Rucu Baco Tira a mão no Rucu Baco Vem de quatro 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 Obrigado.